E aí, nação albiverde, é os líderes do Brasileirão. Verdão tá sobrando no Brasileiro, galera. Não tem pra ninguém esse ano. Só não pode ficar soberbo e nem ficar de salto alto, beleza? Não se achar superior aos outros e que é imbatível e invencível. Aparentemente é, mas há que respeitar o adversário e ter humildade. E sim por sempre, é claro. O Corinthians ganhou, o São Paulo perdeu, o Flamengo ganhou. E assim as coisas vão acontecendo, né? O Palmeiras agora tá com 25 pontos, 3 a mais que o segundo colocado, que é o Corinthians. Depois tem Internacional, São Paulo. E o Palmeiras tá sobrando no Brasileirão, galera. Não tem pra ninguém. E contratou o atacante Flaco Lopes, galera. Do mesmo time lá da Argentina que era o Gustavo Gomes. Então, uma coisa importante é o Palmeiras contratar jogadores pra ter um banco forte, é claro. Mas não tão forte pra que todos queiram ser titular e acabe atrapalhando, na verdade. Que é o que aconteceu no Palmeiras do passado e o que é o que acontece hoje no Flamengo. Você faz um banco muito forte, né? E com jogadores que seriam titulares em qualquer clube do mundo e do Brasil. Isso gera uma insatisfação. E graças a Deus, não é isso que ocorre no Palmeiras no momento, né? Tanto o banco quanto os titulares estão todos satisfeitos. E o Rodiz é grande no Palmeiras. Tanto é que o Palmeiras mudou o time inteiro pro segundo tempo. Colocou alguns pra descansar, evitando lesões e tudo mais. E esse Palmeiras segue imbatível e imparável, galerinha. Palmeiras, se continuar nesse ritmo aí, vai ser campeão de tudo esse ano. Então é isso, galera. Mais uma rodada. Palmeiras no topo. Melhor ataque, melhor defesa. É, galerinha. Não é fácil, não. Beleza? Liderando em todos os quesitos positivos. Um forte abraço e até o próximo vídeo, galerinha.